Roma e Juventus Está difícil acertar a Roma, que a Roma de vez em quando vai aprontar Apostar contra a Roma Acertei no jogo Exatamente Eu já contei isso na semana passada, que eu achei que o contra o Cremonés seria A partida que ele ia me fazer usar com a da Roma Não foi neutro, vim de remo Mais uma da coleção que não estava envolvida nas apostas Mas esse duelo com a Juventus é bem bacana Por mais que está atrás do placar São equipes que teriam campanhas parecidas Então a gente vê o mapinha meio parecido A Juventus, que nos últimos seis jogos venceu cinco Empatou um, empatou inclusive o duelo da Liga Europa e depois se classificou Então ficou quase que elas por elas A Roma, que teve vitórias importantes, como por exemplo O duelo contra o Salzburg Pela competição europeia Que rendeu a classificação depois de perder Vitória contra o Verona, que está em uma crescente bem bacana na luta contra o rebaixamento Uma equipe que estava praticamente eliminada, rebaixada E a grande tendência é que saia, mas a Roma conseguiu vencer Mas ao mesmo tempo a derrota para a Cremonesia é muito prejudicial nessa briga Pela Liga dos Campeões Olhando a lotes para o jogo a gente vê equilíbrio A gente vê aí pagando talvez um pouquinho menos para a Roma De 2,59, 3,14 para o empate e 2,87 para a vitória da Juventus Exatamente, até porque a Juventus hoje está atrás da Roma na classificação Mas a gente tem que sempre lembrar que a Juventus foi punida E por isso que ela está ali em sétimo lugar hoje na competição Porque se ela não tivesse sido punida, hoje ela seria a vice-líder da competição Exato, pegou 15 pontos Pegou 15 pontos Hoje teria 50 pontos e seria de segundo lugar Não o sétimo como está hoje agora com 35 Então a análise tem que ser outra Não diretamente na classificação Mas sim pelos resultados da temporada até agora O que foi feito no campo E no campo a Juventus tem feito uma melhor campanha Tem jogado melhor Mas nem sempre isso acontece Ainda mais quando você vai jogar de visitante Você vai jogar na casa da Roma Então pode ser que a Roma surpreenda e vença Mesmo tendo perdido para a Cremonese Porque isso é futebol Não existe Ah, perdeu para o último, então vai perder para a Juventus Não é uma matemática exata, nosso querido futebol É uma equipe que, por exemplo, no último duelo da Roma Foi uma derrota por 2 a 1 No último duelo da Juventus Foi uma vitória por 4 a 2 Sobre a equipe do Torino E tendo em vista tudo isso Me chama a atenção mais uma vez Essa odd de 2 gols e meios na partida Mais que 2 gols e meios Pagando 2,42 Então é um campeonato que é conhecido pela defesa São equipes que tem defesas bem regulares Mas eu acho uma odd bem bacana Para a gente se pensar Porque as equipes precisam vencer A Juventus precisa, quem sabe, aí Buscar uma reação Não sei se vai para a frente Para tentar conseguir um efeito suspensivo Para recuperar a pontuação ou não Mas de fato É que se me dar aí 3, 4 horas seguidas Pode voltar a brigar Então precisa vencer A Roma precisa vencer Para se manter no G4 Ou até mesmo entrar no G4 Nessa briga com o Lazio Com o Milan Com o Atalanta Com o Inter de Milão Então acho que É uma odd para gols bem bacana Acho que as equipes precisam se expor Porque precisam vencer esse duelo Então é uma odd que me agrada É isso, João Mas assim, é o que você falou É uma competição Onde as defesas São muito mais valorizadas Porque a gente sabe Que o futebol italiano Tem esse potencial aí No sangue Onde a defesa É muito bem vista Então assim Eu sei que a Roma Tem bastante dificuldade Para marcar gols E a Juventus Muitas vezes Se complica nesse quesito Apesar de ter vencido O último jogo Por 4 a 2 Venceu na Liga Europa Por 3 a 0 também Então Vem de bons resultados Marcando bastante gols Então por isso Que essa odd Fica bastante interessante Por conta desses resultados Recentes Mas ainda assim É uma competição dura Onde nem sempre Esses gols Assim Com maiores quantidades Vai acontecer Eu queria dar uma olhada João No totão individual Também aí Por favor Para a gente ver Se tem alguma coisa interessante Diretamente Para algum dos times Aqui o totão individual Já está aqui marcado Por exemplo Para a equipe da Roma Que joga em casa Se a Roma Marcar um gol na partida Paga 1.41 Se a Roma marcar Pelo menos Dois gols na partida Paga 2.8 Uma odd Bem bacana Para que uma balança A rede Ao menos Duas vezes Para a equipe da Juventus Para que a Juventus Marcar um gol Pelo menos Um gol na partida Paga 1.45 Para a Juventus Marcar pelo menos Dois gols Na partida Paga uma odd 3 Lembrando Para que se Caso a Roma Não faça gol Na partida inteira Uma odd 2.9 E caso a Juventus Não faça gol Na partida inteira Uma odd 2.75 Bons valores Sim cara Eu achei bem interessante Essas odds De um e meio Porque se você Considerar que alguém Posso fazer um 2 a 0 Você pode tentar Ir ali nesse um e meio Para um lado Ou para o outro Gostaria que a gente Fosse ver agora As odds de primeiro tempo Para poder entender Um pouquinho melhor O que vai acontecer Nesse jogo Fui de segundo tempo Primeiro tempo Primeiro tempo É Para sair um Odds bem altas Para a vitória E uma odd Talvez um pouquinho É Não, sim, sim Odds altas Para a vitória Não tão alta Para empate Um empate Ele é 1.96 Eu acho que estão esperando Um 0 a 0 Nesse primeiro tempo Um x-bit Estão esperando Que permaneça O 0 a 0 No primeiro tempo Então está ali Com a odd De 1.96 No empate Ao fim do primeiro tempo É Para dois gols No primeiro tempo Que eu já acho Um pouquinho Difícil mesmo É 3.5 Mostrando aqui A expectativa Da 1 x-bit É um jogo Com pontos Com poucos gols É um jogo Que a defesa Prevaleça O total individual Se você for ver Para o primeiro tempo Para a Roma Fazer um gol É 2.32 E para a Juventus Fazer um gol 2.44 Ambos estão acima de 2 Então O x-bit Está acreditando Realmente Que não vai sair gol Nesse primeiro tempo Aparentemente Está bem confiante Pois é Mas eu não sei Se eu estaria Tão confiante Assim não Um outro mercado Que eu queria Dar uma olhada Também É o mercado De escanteios Em relação Ao primeiro tempo Diretamente Aqui É porque Assim Acho que é Minha vez E Foi você Que fez a última Foi Você que fez a última Escanteio Não só o italiano Não O europeu No geral Não é parecido Como o sul-americano Primeiro liga É triste É triste Para bater O ódio de escanteio E aqui no Brasil Cara A gente vai para a linha De fundo Já sai correndo Para cruzar a bola A bola Daqui a pouco O zagueiro joga Para o alto E a bola Vai para trás E escanteio Aí vem aquele escanteio curto Mal para caramba Gera outro escanteio Exatamente Toda hora Só escanteio E lá na Europa Parece que esqueceram De avisar Que escanteio Também ajuda Saigol Então eles não gostam Muito de escanteio Não E aí Cara Eu acho Que eu vou entrar Na ódio De escanteios Aqui Eu estou Vendo aqui Em relação Ao total Do primeiro tempo Mas também quero ver Ali o total Individual Do primeiro tempo Porque a Roma Por exemplo É um dos times Que odeia escanteios Eu queria ver Aqui Se tem O total Do um Está aqui Abaixo de dois e meio Eu acho Que eu vou nesse aqui mesmo Acho que a Roma Não vai ter Três escanteios No primeiro tempo Pode até ter dois Até dois pode ser Mas três Não vai ser A Roma Foi inimiga Dos escanteios Então eu vou Nessa odd Aí cara De Abaixo De menos De dois e meio De escanteios Para Roma No primeiro tempo Uma odd De um ponto E 83 Isso? Exatamente Uma odd Bem bacana Para um mercado Que a gente Não utilizou Tantas vezes A gente não lembra De ter utilizado O mercado Do escanteio No primeiro tempo Mas bem bacana Acho que pode ser Sim uma opção Então eu vou No tempo Regulamentar mesmo Acho que É uma partida Bem, bem bacana Acho que Pelas odds A gente percebe Do equilíbrio E por isso Que eu vou no empate Eu acho que é uma partida Que tem cara de empate Acho que Vai ser um jogo Bem, bem amarrado Então por isso Que eu vou nesse empate Entre Roma e Juventus Acho que Podemos ter Até mesmo um empate Com gols Como no caso Um a um Eu acho que Esse duelo Vai ficar sim Somando um pontinho Para cada equipe Perfeito É, parecido com o que Eu analisei lá Para a Lívia Para o Master United Não tinha muita Muita questão De falar assim Ah, é esse ou é esse No final das contas Os dois dão a mão E falam assim Fica com o ponto Que eu fico também Está tudo certo E vamos para a próxima rodada Tchau Tchau